Hoje vamos preparar uma deliciosa coxa de frango empanada na airfryer. Chegou aqui no canal e ainda não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho, todas as notificações, deixa um joinha aí pra gente que nos ajuda e muito e não custa nada. Comente também se você gosta de receitas na airfryer. Comente abaixo. Vamos utilizar um quilo de coxa de frango, temperar com sal, pimenta. Um ovo batido ligeiramente. Vocês podem utilizar outros temperos pra temperar as coxas de frango. Deixamos marinando por 30 minutos. Depois escolha a farinha da sua preferência para empanar. Aqui estamos utilizando farinha de rosca. Leve a airfryer. E aí E aí Coloque um pouco de manteiga ou margarina ou azeite de oliva em cima das coxas, isso deixará o seu empanado mais suculento, agora 30 minutos no air a 200 graus, depois vire e deixe mais 20 minutinhos ou até ficar a seu gosto. E está pronta essa delícia! Faça na sua casa, volte aqui para nos contar o que achou. Obrigada!